Oxi, de onde você recebe muito o som? Vamos lá ver! Onde será que tá, hein? O que será? Ih, eu acho que tá mesmo nesse matinho! Vai lá ver! Pronto, agora ele parou com a barulhada! Xiii, voltou a fazer barulho! É melhor correr! Corre, corre! Corre, corre, corre! Yo, eu acho que tá mesmo! Eu acho que tá mesmo!